A nossa entrevista especial do Vivo Esportes de hoje é com o campeão paranaense de judô, categoria sub-11, o Breno Garcia. Veja a alegria do moleque. Dá pra imaginar que essa motivação toda vem de uma criança de apenas 10 anos. Pois é, Breno é um garoto especial e completamente decidido do que quer. Depois que meu primo começou a fazer judô, eu fiquei empolgado porque eu também queria saber me defender quando eu crescer. Então eu comecei a fazer judô na Lumen, pra um dia eu poder treinar com ele aqui no clube. Depois de algumas frustrações, ele comemora. Carrega no peito e no kimono dois orgulhos. A medalha de ouro que conquistou no campeonato paranaense e o símbolo oficial do título estampado no uniforme. Dá pra imaginar a alegria do garoto? Eu consegui realizar um sonho porque depois do segundo campeonato paranaense, eu já estava feliz em pegar terceiro lugar. E eu fiquei mais feliz ainda pegando o primeiro lugar, porque de terceiro pra primeiro ainda foi uma coisa que eu não esperava. Hoje em dia as crianças não se frustram mais. É só alegria o tempo inteiro. E os pais não estão acostumados com frustrações. Então o papel do judô é super importante nesse desenvolvimento. Porque a gente tem que aprender a conviver com a derrota muito mais do que com a vitória. Então pra ganhar, todo mundo está preparado. Pra perder, que é o difícil. E o judô ensina muito isso. Dentro e fora do tatame, Breno aprendeu que pra chegar aos seus objetivos, ele precisa simplesmente brincar. Brincar. É isso mesmo. Brincar. É, no começo eu só queria brincar. Daí quando eu comecei a participar de campeonato, eu pensei em ganhar. E daí o Jackson começou a dar uns... achou que eu queria ganhar. E daí ele me deu uns treinos mais sérios. Breno é 100% envolvido com o esporte. Além do judô, ele também faz natação e futebol. E sabe o que ele aprendeu com isso? A gente explica mais uma vez. É, você tem que treinar e você não pode desistir só porque você perdeu. Você tem que aprender com as suas derrotas. E as suas derrotas são um passo a mais pra você ganhar. E daí sua vitória vai ser ainda maior. Um parabéns todo especial aqui de todos nós aqui do Vivo Esporte pra você, Breno Garcia. Que você seja um exemplo pra toda essa meninada aqui do Clube Curitibano. Esse foi mais um Vivo Esportes. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau.